Música A Universidade Federal de Roraima abriu inscrições do processo seletivo destinado ao ingresso de indígenas na instituição. Os interessados em concorrer a uma das 210 vagas devem se inscrever até 9 de maio no endereço eletrônico ufrr.br barra cpv. Vale ressaltar que a comissão permanente de vestibular irá disponibilizar computadores aos interessados que desejarem efetuar as inscrições. Mais informações podem ser obtidas no site ufrr.br. Williams Dias, para o Giro de Notícias.